Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, que está sendo exibido toda quinta-feira às 4 horas da tarde, sempre um programa inédito e durante a semana, por vários momentos durante a programação, as reprises acontecem desse e dos programas anteriores. E você conhece o Instituto Novo Eleitoral? Você sabe o que esse Instituto oferece? Se ainda não conhece, acesse novoeleitoral.com e você tem acesso a um portal especializado no direito eleitoral e no direito partidário. São notícias, artigos de opinião, cursos, livro, tudo para você manter-se bem informado sobre essas áreas do direito. Mas você não precisa ser um profissional do direito para saber mais sobre esses temas, né? Esse ano nós estamos em ano eleitoral, e iremos às urnas eleger nossos representantes municipais. Então, você precisa, como cidadão, manter-se conhecedor, manter-se atualizado, né? Principalmente sobre os seus candidatos, sobre aqueles para quem você vai depositar o seu voto, o que será que eles estão fazendo, como será que eles estão votando, com as opiniões dessas pessoas para quem você deseja ser seu representante. Então, acesse novoeleitoral.com e saiba mais sobre direito eleitoral e direito partidário. Bom, através das nossas redes sociais, você pode também entrar em contato conosco e deixar sua crítica, seu elogio, sua sugestão de tema para os próximos programas, sua pergunta, sua dúvida. Então, acesse o nosso Instagram, programa Cidadania. Nós temos também o número do nosso WhatsApp que você pode ationar, é o 99059769. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre as relações afetivas durante a quarentena, durante o período de isolamento. As relações afetivas amorosamente, seja as relações afetivas familiares, seja a relação com um amigo que você não vê há muito tempo, né? Um colega de trabalho, já que muitas pessoas deixaram de comparecer aos seus locais de trabalho, estão trabalhando de casa. Então, como manter essas relações saudáveis? E outro assunto que nós vamos conversar com a nossa convidada é sobre divórcio. Daqui a pouquinho, eu digo que nós iremos trazer aqui ao nosso estúdio virtual, né? Já que continuamos das nossas casas, gravando o programa. Mas antes de falar da nossa convidada, eu quero falar um pouco sobre o divórcio, que vai ser um dos nossos tópicos, um dos nossos, dos nossos, das nossas dúvidas, uma das nossas perguntas aqui no programa de hoje. Bom, no Brasil existe o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial. O divórcio judicial, como o próprio nome já sugere, ele se desenvolve através de um processo judicial, né? Distribuído aí para alguma das várias de família, onde vai ser julgado e sentenciado por um juiz, né? Observando as normas de processo civil, né? Conforme o código de processo civil e também com participação do Ministério Público. Já o divórcio extrajudicial, ele é feito em algumas hipóteses. Por exemplo, o divórcio extrajudicial feito em cartório, ele não pode envolver menores de idade, né? Então, se você tem filhos menores de idade, ou se vocês não acordaram sobre, não entraram no consenso sobre os bens, ele não poderá ser feito. Terá que recorrer, então, ao processo judicial perante alguma vara de família. Mas, no dia 26 de maio desse ano, né? Por meio do provimento 100 de 2020, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, instituiu o sistema de atos notariais eletrônicos. Significa isso. Ele regulamentou esses atos notariais, esses documentos, esses atos feitos em cartório, né? Para que esses cartórios realizassem esses atos por meio eletrônico, né? Devido à pandemia, para que as pessoas não ficassem sem o serviço, os cartórios puderam, então, continuar ofertando os seus serviços de mais de maneira de maneira eletrônica, através de videoconferência, né? Dessas chamadas de vídeo, e também de assinatura digital. E as hipóteses que autorizam, né? A realização do divórcio virtual, né? São as mesmas do divórcio extrajudicial, quando você pode ir ao cartório, né? Como eu já falei, o casal, ele não pode ter filhos menores de idade, ou então filhos que são considerados incapazes, e deve também ter um acordo, ter um consenso entre os bens a serem partilhados, né? Então, o divórcio extrajudicial, ele se assemelha aí a esse divórcio virtual, e como eu disse, é feito através de chamada de vídeo, perante, né? Os cartórios, já que, devido à pandemia, muitas pessoas não puderam ou não quiseram comparecer presencialmente a esses locais. Bom, falando um pouco sobre o divórcio, agora eu vou falar pra vocês, a nossa convidada de hoje, que vai conversar um pouco sobre as relações afetivas, relações amorosas, divórcio, é a doutora Isabelle Pauline, que é psicóloga e é também sexóloga. Ela trabalha também, né? Com terapia de casais, então é uma pessoa altamente gabaritada para falar sobre o tema, para conversar conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas. Nos noticiários, né? Muita gente falando que os divórcios aumentaram na pandemia, mas será que aumentaram mesmo? Então, essa e outras dúvidas, nós vamos conversar com a doutora Isabelle Pauline na volta do nosso intervalo. Então, não sai daí, que o Cidadania volta já! Na dúvida, não compartilhe! Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo o que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo o que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é pra você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia. Como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania. Hoje, falando um pouco sobre as relações afetivas durante a pandemia, durante esse período de isolamento, de quarentena, pelo qual todos nós passamos, não só nós brasileiros, como todo mundo. E, como eu já adianto no primeiro bloco, para conversar sobre esse tema, tirar um pouco das nossas dúvidas, nós estamos hoje aqui no nosso estúdio virtual, como eu tenho chamado, já que eu estou fazendo a gravação da minha casa, o convidado também está fazendo da casa, do consultório, do escritório dele. Por enquanto, a gente não pode retornar com segurança aos estúdios da TV Câmara. Mas, retornando, estamos aqui trazendo o nosso estúdio virtual, o doutor Isabelle Pauline, que é psicóloga e sexóloga, e vai, como eu já disse, tirar um pouco das nossas dúvidas, conversar conosco sobre esse tema. Doutor Isabelle, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a sua participação para vir conversar conosco sobre esse tema, né? Que, infelizmente, não teve escolha, né? Foi jogado para a gente e a gente teve que se adequar, né? Então, eu vou deixar logo a senhora fazer as primeiras considerações, antes de passar a primeira pergunta. Ok. Ai, meu Deus. É tudo se acostumando, né, pessoal? Vamos lá. É um prazer, meu amor, estar aqui com vocês, conversando. Praticamente, estaremos bem pertinho de todo mundo um do outro, né? Para dar os abraços e os beijos que nós, brasileiros, bem gostamos, né? Mas, assim como tudo mudou com a pandemia, com a quarentena, os relacionamentos também. Alguns para melhor, outros para piores, alguns deram certo, outros acabaram não dando certo. Mas, talvez, não só por conta da quarentena e a gente vai vir durante, no decorrer da nossa conversa aqui. Mas, gente, vamos agradecer e estou aqui para o que vocês precisarem. Pois é, doutora Isabelle. Durante a quarentena, né, nos proporcionou, proporcionou a muitas famílias um momento de união, né? Eles puderam estar mais juntos, crianças, sem suas escolas. Muitos profissionais não puderam sair de casa para trabalhar. Então, para muitas famílias, foi um momento de união. Em contrapartida, outras pessoas tiveram que se distanciar, deixar de se verem, né? Essa junção ou essa separação afetou ou pode afetar os relacionamentos? Então, vamos falar nessa junção ou nessa separação, amorosamente falando, né? Do relacionamento? Sim. Ah, tá. Então, vamos lá. Quando começou a pandemia, lá para os seus primeiros meses, muito foi falado na questão dos divórcios que começaram a ocorrer devido à pandemia. E aí, eu sempre falo e sempre peço as pessoas para pararem e refletirem um pouquinho assim. Por que que os casamentos, mesmo fadados ao fracasso, mas ainda dão certo? Por que que as pessoas ainda continuam? Uma das coisas que a gente mais estudou e falou foi sobre a questão de quem? As pessoas moram na mesma casa, tem os relacionamentos, já tá lá meio capengando, né? Usando essa palavra assim. Só que a mulher trabalha, o homem trabalha, os filhos vão para a escola, você não tem tanto contato um com o outro, almoça ali rapidinho porque você tem que voltar a trabalhar, se encontra mais ou menos à noite. Então, o relacionamento já tá mais pra lá do que pra cá pra acabar, mas o que a gente faz? Não, tem filhos, tem uns negócios, tem tanto tempo que estamos juntos. Ah, vamos segurar aqui esse relacionamento ainda, a gente só se vê raramente à noite e tal. Tem discussões, mas no outro dia cada um ia pro seu lado. E aí, com a pandemia, com a quarentena, fomos obrigados, né? Algumas pessoas a ficarem mais tempo juntos. E aí é onde todos os problemas realmente afloraram. Não é que não existissem. Eu sempre peço para que as pessoas façam aquela pergunta pra si. Meu relacionamento já estava conflituoso e na pandemia ele só fez aflorar mais e eu tenho certeza de que não dava certo. E aí, esse período, muito tempo junto, fez o casal, a relação, a parceria mesmo perceber que aquilo não dava mais certo. Mas ele não dava mais certo, não é por causa da pandemia ou porque vocês tiveram que ficar juntos. Não dava mais certo porque esse relacionamento já não estava dando certo antes. E aí ficaram juntos, começaram a dividir problemas em relação aos filhos, da própria educação, porque, vamos lá, nós temos uma sociedade machista, a gente está combatendo, está. Mas qual é a nossa cultura? Que a mãe é que cuida do menino, a mãe é que dá conta, que arruma a farda, que bota o lanche, que leva para a escola, que vai buscar, o pai pega, traz dentro de casa, a mãe que faz o resto e tal. E aí, essas tarefas começaram a ser divididas e muito bem divididas. Por quê? Porque os dois estavam em casa sem fazer nada, né? Digamos assim, quem não começou já no home work, né? Então, os dois ficaram em casa e aí a cobrança começou a ser mútua. Eu dou banho, você arruma, eu faço o almoço, eu lavo a louça, eu lavo a roupa, você estende, enfim, algumas coisas desse tipo que foram acontecendo e que os casais tiveram que dividir. E aí, é que realmente, você é pai, agora você vai ter que dividir a educação com o seu filho comigo. Olha, o menino está se danando, vai, você é pai, impõe aí, faz alguma coisa. E aí, começaram a ter outras divergências que não eram mais só relacionadas ao casal, e sim, é um todo, a família. E aí, esses relacionamentos que já estavam indo mal, antes da pandemia, né? Tiveram seus agravamentos no decorrer dela. E aí, quando você pergunta assim, acabaram mais relacionamentos, relacionamentos que chegaram ao fim, foram relacionamentos que já estavam acabados. Não foi a pandemia, porque em contrapartida, a gente tem aqueles casais, aquelas famílias que disseram assim, Meu Deus, graças a Deus, existiu uma pandemia, porque aí eu posso estar mais tempo com o meu marido, eu posso estar mais tempo com a minha esposa, eu posso estar mais tempo com os meus filhos. Olha, as tarefas foram tão bem divididas, nós nos aproximamos mais, muito carinho, muito abraço, podemos tomar café, almoçar e jantar a família toda. Nossa, há quanto tempo a gente não almoçava com os nossos filhos, há quanto tempo eu e meu esposo não almoçávamos juntos. E se a gente fala casais homoafetivos, casais heteroafetivos, toda forma de amar, né? Então, a gente fala desses relacionamentos que também se juntaram mais, que também se fortaleceram mais. E aí, são relacionamentos que realmente não enfrentavam barreiras nenhumas, não estavam enfrentando problemas. E quando eu falo problemas, são problemas, tá? Porque todo relacionamento tem os seus probleminhas. Mas eu falo o problema para realmente uma pandemia que foi obrigada a juntar todo mundo, não separou. E sim, fortaleceu mais aquele relacionamento que já era fortalecido, né? Então, eu sempre peço para as pessoas que falam assim, a pandemia veio para separar os casais. Não, a pandemia veio para separar aquilo que já não estava legal. E aí, com essa convivência, 24 horas, incessante, foi que vocês realmente viram que não dava certo. Não foi todo mundo que se separou, né? Então, na verdade, as pessoas não podem jogar a culpa na pandemia. Na verdade, ela só escancarou algo que já estava errado e as pessoas estavam tentando contornar, não estavam querendo enxergar a realidade. Algo que já não estava tão legal naquele relacionamento. Sim, ela veio só para fazer enxergar. Aí, se você parar para pensar, faz sentido, gente. Por que eu ficar mais tempo com o meu marido me fez separar dele? Por que eu ficar mais tempo com a minha esposa me fez separar dela? Por que eu ficar mais tempo com os meus filhos me fez querer me separar deles? Nossa, alguma coisa está errada nessa estrutura familiar para que essa junção, essa união tenha feito separar. Como as outras que estavam super bem, continuaram bem e estão até hoje. Doutora Isabelle, você avalia que durante a pandemia houve um aumento no número de divórcios realmente? Você acha que foi apenas um dado que ficou ali represado nos primeiros meses da pandemia? E agora, com o relaxamento progressivo, as pessoas estão começando a retornar às suas atividades e, consequentemente, solicitar período de divórcio. Você acha que foi só esse represamento ou realmente houve um aumento por conta do isolamento? É, realmente houveram. Mas em outros países, viu? Não aqui, especificamente no Brasil. Muitos em outros países, no Japão, tiveram muitos, né? Assim que começou e tal. Aqui teve, né? A gente não pode dizer que isso não existiu, mas aí vocês agora estão podendo entender o motivo desses divórcios terem ocorrido em massa, né? Teve, mas a gente não pode culpar uma pandemia, não foi ela. Ela veio, talvez, para dar o pontapé aí que estava faltando, né? Eu, para finalizar esse bloco, eu já escutei muito comentários acerca dos relacionamentos durante o isolamento, nesse tipo. Ah, mas o namoro terminou porque não era verdadeiro, o casamento terminou porque era um casamento de fachado, não era um sentimento verdadeiro. A gente pode afirmar que esses relacionamentos que se desfizeram na quarentena é porque não eram verdadeiros? A gente pode afirmar isso? É uma pergunta bem complexa, assim, que você estava me dizendo. Poder afirmar nada, né? Eu digo muito que na psicologia a gente não afirma nada. Nada é aquilo ali. Mas, não, acho, assim, acho não que achar é conversa de comar. Mas, assim, ao meu ver, não é isso. Existe, você casa com uma pessoa, você tem um relacionamento com uma pessoa que você ama, que foi o primeiro amor da sua vida, mas, como tudo na vida, vai se desgastando. E aí você vai perdendo a paciência, você vai perdendo aquele romantismo, você vai perdendo o respeito em alguns momentos, né? Você vai perdendo aquele desejo que você tinha pela pessoa. E não porque o relacionamento era de fachada, e sim porque, ao longo da vida, eu sempre falo que as pessoas trabalham super contrário em relação ao casamento. Eu digo que o casamento é um constante encantamento, é um constante paquerar o outro, é uma constância. Você precisa estar todos os dias se renovando, né? Tanto homem quanto mulher, homem com homem, mulher com mulher. Você tem que estar sempre naquela conquista constante. E quando as pessoas casam, parece que elas dizem assim, peguei o besta, peguei a besta, agora não preciso mais fazer nada, tá tudo ok, já é meu, já é minha, né? E aí você para, você para o romantismo, você para uma coisa extremamente importante no relacionamento que se chama beijo na boca. Gente, parece que as pessoas viviam se pegando. Casou, beijo na boca, não precisa mais existir. Como assim? Então, o beijo, ele é uma porta de entrada pra muita coisa gostosa. Um beijo, você não tava com vontade de namorar, mas aí o beijo veio, lhe excitou, né? Terminando uma relação legal. Então, assim, isso já começa a perder. Aí, outras coisas que o casal já começam a se desligar, né? A questão do próprio cuidado com o corpo, né? Do próprio cuidado mesmo da cabeça, da saúde mental mesmo do outro. E aí, esse relacionamento vai se desgastando. Não acho que seja porque era um relacionamento de fachada, um namoro, um casamento. Não. Consigo ver que desgasta. E aí, tudo aquilo que desgasta e que a gente não tem condições de retomar, o final, muitas vezes, é até melhor do que tentar insistir. Doutora Isabelle, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltaremos daqui a pouco conversando um pouco mais. Então, não sai daí que o Cidadania volta já. Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem. Junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo. Pra poder sair e ficar perto de vocês. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau Agora, quem quer espalhar uma informação falsa, utiliza a inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. Estamos de volta com o Cidadania falando sobre as relações afetivas durante a quarentena, durante o período de isolamento. E estou conversando aqui com a doutora Isabelle Pauline, que é psicóloga e sexóloga. E está tirando um pouco das nossas dúvidas, conversando um pouco sobre essas relações amorosas, sobre a vida dos casais, a vida dos namorados durante a quarentena. Doutora Isabelle, uma advogada especialista em direito de família e sucessões, Deborah Gelman, ela, durante uma entrevista, disse que 70% dos divórcios são solicitados pelas mulheres e a principal queixa para pedir o divórcio seria a jornada tripla na mulher. Isso na experiência dela como advogada de família. Na sua experiência como sexóloga, como uma profissional que trabalha com essa terapia de casais, você enxerga também dessa maneira? Você acha que as mulheres estão realmente solicitando, em sua maioria, o divórcio? E essa é a principal queixa delas? Concordo, eu concordo. Vamos nomear o que são essas triplas jornadas. Seria o quê? Elas são esposas, elas são mães e elas são esposas, elas são donas de casa e elas trabalham fora. Seria a tripla jornada da mulher, certo? Então, vamos lá. Qual é a jornada do homem? Ele trabalha fora. Ponto. Ele nem precisa ser pai e ele nem precisa ser esposo, nem marido. Ele trabalha fora. Ponto. Ele já está cumprindo. O cara, quando chega em casa, né? Vamos lá, via de regra. Lógico que não são todas as famílias que são assim, tá, gente? Eu estou pegando um padrão que é justamente o padrão que faz com que as mulheres queiram se separar. Quem está fora desse padrão não se sinta incluído porque aí o seu casamento está ok. Então, vamos pegar essas mulheres que realmente estão querendo se separar por causa dessa tripla jornada. Por exemplo, eu tenho tripla jornada, mas eu não quero me separar. Então, é porque eu tenho uma colaboração. Mas vamos imaginar uma pessoa que realmente entra pra jornada e tem um parceiro, só parceiro. Parceiro dentro de casa, marido que trabalha fora. E aí, a mulher quando chega, vou imaginar a manhã dela. Ela já amanhece, tem que organizar a secretária do lar. Quem tem? Quem não tem? Ela mesma não tem que ir fazer. Tem que organizar menino antigamente pra ir pra escola, hoje pra assistir as aulas online, né? Então, vamos lá. E aí, ela tem que já deixar meio que almoço preparado, todo meio encaminhado e ela partiu pra trabalhar. Trabalhou o dia todo no seu trabalho, que com certeza deve ser altamente estressante, porque não tem tanto trabalho light, né? Nosso trabalho é tão estressante. E aí, depois ela volta pra casa. E quando ela chega em casa, ela tem o quê? Tem o resto da louça pra terminar de ajeitar. Ah, mas vamos imaginar que ela tinha uma secretária. Ótimo, mas aí tem filhos e aí ela tem que dar atenção naquele filho. Tem que olhar as coisas, como é que tá durante a casa o dia todo, que ficou ausente dela. E aí, ela vai tomar o banho. Só que isso chegou a essa mulher e esse homem juntos. Enquanto ela vai fazer tudo, olhar filho, olhar a casa, o jantar, preparar, dar janta pra filho, pro outro. Esse homem tá no quarto, deitadinho lá, assistindo um jornal, assistindo uma série, jogando no celular, né? Que hoje é bem esse tipo. E aí, essa mulher já vem assim, né? Estressada, do dia e tal. E aí, ela vai. Depois que faz tudo, ela vai tomar um banho, coitada. E aí, ela toma esse banho e ela vem deitar. Quando ela vem deitar, pessoal, o que é que essa mulher quer? Ela quer dormir cedo, porque amanhã ela tem que acordar cedo. E fazer toda a rotina de novo. Lembra da casa, dos filhos, do que tá arrumado, do trabalho, do que falta fazer pra amanhã. Se bateu a meta, se não bateu. Se vai ter gente pra entrevistar no outro dia. Se eu vou ter paciente pra atender no outro dia. Enfim, nós temos ns problemas. E aí, a gente lembra do sexo? Nunca, gente. Mas o cara tá lá. Porque ele já lembrou várias vezes ao dia. E ele quer. E aí, muitas mulheres são suscetíveis a isso. Elas têm que ir pra servir aos seus parceiros. E vão cansadas. E vão com raiva. E muitas vezes vão se sentir prazer. Muitas delas nem sabem o que é sentir prazer. Muitas vezes não existem pra eliminar, pra começar essa relação. O cara vem, já quer e tal. E aí, muitas vezes, a mulher finge esse orgânico pra ver se esse negócio acaba logo. Eu falo isso baseado nas minhas pacientes que eu atendo aqui. Que é muito isso. Eu escuto muito isso. E aí, por isso que eu falo que esses relacionamentos podem ser fadados ao fracasso. Essas mulheres impediram o divórcio. Por isso. Porque elas querem uma liberdade. Porque elas querem uma autonomia. Porque elas querem férias. Porque elas querem ter relação sexual quando elas quiserem. Não porque é uma coisa imposta. Porque eu sou casada. Sempre elas dizem assim. Doutora, será que tem lá nas entrelinhazinhas quando eu caso que todos os dias eu tento servir ao meu parceiro? Não, não tem. Não tem. Não é pra servir todos os dias. Não é pra servir quando um só quer. É pra servir quando os dois querem. Então, assim. É toda a estrutura de relacionamento que faz com que esse casal vá ao divórcio. Entendeu? E não só por causa desse relacionamento que anda legal e eu vou pedir meu divórcio porque tá tudo legal. Não mesmo. É um relacionamento que já enfrenta esse tipo de barreira. Entendeu? Doutora Isabelle, falando agora um pouco, né? A gente saindo um pouco desse relacionamento adulto em si e pensando um pouco nas crianças, né? Já que você falou sobre as crianças, né? Que estavam em aula e agora estão nessa aula online. E aí passam o dia todo em casa agora, também com isolamento não podem sair. Como psicóloga, o que você indicaria, o que você recomendaria, aconselharia? Como lidar com as crianças nesse período? Porque muitos pais se queixam que as crianças estão mais agitadas, mais desobedientes. Em contraparte de outros pais, dizem que as crianças estão muito tempo em frente da TV. Em frente da TV. Então, o que conselho como psicóloga você poderia dar pra esses pais em relação a essas crianças? Então, é uma coisa bem difícil de falar, porque tudo isso que todos os pais estão falando é real, né? Mas aí por que que é real? Veja só. Aí você acompanha o raciocínio. Nós temos filhos e vamos imaginar que eles filham pela manhã. Aí você sai de casa, você deixa seus filhos na escola pela manhã. Aí você trabalha no seu local de trabalho e você volta, pega o seu filho da escola, leva pra casa, almoça. Aí a maioria das crianças tem o quê? É uma natação, é um judô, é um balé, é uma dança, é um, sei lá, uma aula de reforço que ocupa todo o dia dessa criança. E aí eu falo muito que nós, pais, colocamos isso mesmo nas nossas crianças pra nós também não sermos tão incomodados. Então, a gente enche essa criança de muita informação, porque aí quando dá a hora de chegar em casa, essa criança vem como? Morta. Porque já vem cansada. Ela já estudou, ela já brincou, ela já fez natação, enfim. Segunda, quarta, sexta é uma coisa, terça, quinta e sábado é outra coisa. E a gente deixa os nossos filhos cheios de tarefas, vem pra casa e já vem cansadinho, dorme e acabou. E aí o outro dia de novo, né? Nós vamos vendo a evolução dos nossos filhos, vamos vendo o seu desenvolvimento, mas acompanhando assim, sem estar lá todos os dias. E agora o que tá acontecendo é o quê? São 24 horas, crianças com os pais. Alguns trabalhando em home office, conseguem ou não conseguem, e aquela reunião com o menino entrando e tal. Outros já conseguem, porque tem alguém que ajuda em casa, né? E aí você começa a ver a rotina daquela criança 24 horas. E ele não ficou mais agitado. Ele já era agitado. Mas ele tinha várias outras atividades que favoreciam ele botar toda aquela energia pra fora. Mas ele já era daquele jeito. Mas você também não observava que você não tava em casa 24 horas com o seu filho. E ele tinha várias atividades. Agora ele não tem mais. Que outra coisa também que atrapalhou muito é essa questão da interação das crianças com outras crianças. Isso é maravilhoso. Criança brincar. Quem tem prédio, bota o menino pra descer. Quem mora em condomínio fechado, quem tem rua, que agora os filhos já estão podendo brincar um pouco mais, bota esse menino pra brincar. Porque essa relação interpessoal dessas crianças, isso é que é importante. Isso é que faz o desenvolvimento das crianças. Nenhuma criança vai conseguir desenvolver legal, legal, assim, online, remotamente. Não vai. Se você perguntar as crianças por que querem que voltem pra escola, porque elas estão morrendo de saudade dos amigos. Elas até estão da escola, da tadinha da tia, mas eles estão com saudade dos amigos. Né? Com eles que eles querem conversar. Então, assim, a gente tem que parar pra pensar se tudo foi culpa da pandemia ou se essa pandemia veio pra abrir realmente os nossos olhos. Eu não tô... O que a gente vai precisar mudar agora? Eu vou deixar... Eu era aquela mãe, agora eu vou ser outra. Não, mas o meu filho... O que eu conheço realmente do meu filho? Eu tenho várias crianças aqui que vieram com esses queixos de que as mães dizem que não aguento mais, é muita energia, tão muito agressiva, é o jogo. Não, gente, não é isso. Não necessariamente seja o jogo, não necessariamente seja agressivo. É muita energia agora colocada em quatro paredes. Outro assunto também, né? Agora nós passamos por setembro amarelo, né? E a pandemia também evidenciou a questão de alguns transtornos. Como a pessoa que já sofre ou com ansiedade ou com depressão, como essa pessoa pode encarar esse momento de isolamento? Algumas pessoas também tem toque, né? Então, nesse momento em que tá todo mundo olhando mais pra higiene, né? Pra questão da não contaminação. Como essas pessoas, elas podem tentar se manter com a mente equilibrada, né? Saudável, psicologicamente, durante a pandemia? Complicado, né? Complicado, bem complicado. Porque do mesmo jeito que a vida dos nossos filhos foram alterados, a nossa também foi, né? E assim, por isso que eu digo muito, hoje os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão bem bonzinhos, super lotadinhos de pessoas que estão chegando com essas demandas. Ansiedade aumentou, angústia aumentou, né? A gente viu alguns casos de suicídios agora aqui em Mossoró, que deu uma aumentada legal. Não, não legal, mas eu digo aumentou significativamente. Isso tem a ver com a pandemia? Talvez tenha a ver com o nosso isolamento. Talvez tenha agora a ver com a questão da própria mídia. Aí você vai abrir lá seu celular e aí você vê fulano viajando, se criando, gastando, porque eu falo muito que as redes sociais, elas colocam aquilo que você quer colocar, né? Se você tá num lugar que não tá legal, não tá bonito, mas aí você pega um coco e você enfeita o coco e você bota um filtro muito bonito e você pode estar mesmo em casa. Mas você postou a foto daquele coco, aí o mundo diz que delícia de coco, queria estar tomando esse água de coco, não é nada. Foi uma foto bonita que você colocou. Quando você não tem nada pra fazer, você não posta nada, mas a gente bota lá realmente. Ou as coisas realmente boas, que querendo ou não a gente sabe que vai causar comentários, que as pessoas vão olhar, que vão querer ver, que vão querer seguir. Ou alguma coisa pra desabafar, né? Que aí você tá precisando de um apoio, de alguém que vai lá pra te dar uma palavra de apoio, a gente acaba colocando. Mas na maioria das vezes é muita coisa bonita, né? São as fantasias que as pessoas colocam. Você vê que as pessoas antes de comer, elas arrumam um prato, tiram as fotos e postam. Então hoje as pessoas estão fazendo muito em cima disso. Isso tá criando uma ansiedade generalizada nas pessoas, porque nem todo mundo tem isso. Então quem não tem, quer ter, né? E às vezes até aquela pessoa que mostrou que tem, nem tem. Ela tá fazendo aquilo ali porque é realmente pra atrair a atenção, pra atrair os olhos das pessoas. E isso tá causando uma ansiedade muito grande nas pessoas, porque o ser humano, ele tem essa tendência. Eu tenho, fulaninha tem, então eu vou querer ter também. Se ele conseguir, eu vou conseguir também. E aí isso vai causando uma ansiedade nas pessoas. Então o que eu peço? Primeiramente, o uso de assistir TV, menos. O uso realmente das redes sociais. Eu peço que diminuam, apesar de que, ah, mas com a quarentena a gente não tem o que fazer, levar pra redes sociais. Não, tem jogos pra você fazer dentro de casa, tem uma academia pra você fazer. Quem tá voltando ao trabalho, tem a rotina de trabalho agora pra fazer. Tem os seus filhos, tem as coisas pra você colocar em dia na sua casa. Sei lá, arrumar aquele quarto que fazia muito tempo que você não arrumava. Escrever carta, ler livro. Então assim, tem ns coisas que não mexem com a sua saúde mental pro lado ruim. Pelo contrário, né? Ler um bom livro, um jornal, que agora também quem tá até impresso, né? E até se usar as redes sociais a esse favor, haver matérias, mas coisas que sejam significativas. E não coisas que muitas vezes são supérfluas e que são essas mesmas que estão acabando com a ansiedade das pessoas. Aliás, que estão aumentando a ansiedade das pessoas. Ok? Doutora Isabelle, pra gente finalizar, infelizmente, o nosso blog está acabando. Mas além dessas dicas, né? De usar menos as redes sociais, de usar menos, de ter menos acesso à TV, né? A gente sabe que muita notícia ruim, infelizmente, né? Por conta da pandemia. Isso também, às vezes, ajuda a entristecer a pessoa, né? Que já tá lá em casa, solitária, às vezes, sozinha, passando a quarentena sozinha. Com receio, né? Com medo da doença, de se contaminar, de contaminar seus parentes, enfim. Então, além dessa diminuição da TV e das redes sociais, o que a senhora poderia aconselhar as pessoas que estão nos assistindo a fazerem pra que elas possam manter suas relações amorosas ou não, né? Ou com seu filho, ou com um amigo, saudáveis. Uma relação saudável em tempo de pandemia. Então, eu acho que já tem bem muita gente já fazendo isso, assim, né? Atividade física é uma. Mas não é atividade física, assim, porque a pessoa diz assim, eu odeio malhar. Não é uma atividade física. Pega o teu esposo, teu marido, dá uma volta. Vão caminhar. Vão na praia, né? Respira, vai lá. Bota o pé na areia, volta. As pessoas já estão mais juntas. Só que elas já estão mais juntas dentro de um quadrado, dentro de casa. Então, quando você sai, que você vai pra um ar livre, né? Que aí você escuta música. O que é que eu posso ver? Eu falo muito dos jogos, né? Na minha casa, a gente teve uma questão muito grande disso dos jogos. Foi resgatado muito o jogo. Banco imobiliário, aqueles jogos de mímica, dá pra fazer, né? Então, é tipo assim, eu e minha filha contra o meu marido e o meu filho. Ou eles dois contra nós dois. Então, isso é uma coisa que aproximou muito, né? O UOL, banco imobiliário, jogo da vida. Que aí o jogo da vida vai contando muita coisa também do que tá passando. Ler histórias pros filhos. Ler você livro. Tudo aquilo que nós não fazíamos antes da quarentena. Porque se você parar pra ver, quem que tava brincando mais? Não, não, ninguém brinca mais. Quem que joga mais? Não, não, ninguém joga mais. Jogar um baralho, quem gosta. Então, assim, ter essas reuniões familiares agora. Em vez de você sair pra fora pra gastar, você faz dentro de casa. Então, chama um parente, já que já tá podendo. Pra tomar um café, um vinho. Um contato mais família. Sem precisar sair de casa. E sim, tudo dentro de casa agora. Essas são as dicas mais. E assim, procurar o máximo possível. Tá perto dos filhos, quem tem. O máximo possível tá perto dos parceiros, quem tem. Das parceiras e não é o momento do divórcio agora. E sim, até esses relacionamentos, como a gente falou no início, que estavam abalados. Pode ser que agora seja o momento de a gente tentar resgatar isso. Eu me apaixonei por uma pessoa que era assim e não por essa pessoa que tá agora. E por que a gente não pode resgatar esse sentimento? Por que eu não posso trazer aquela pessoa por quem eu me apaixonei e por quem ele se apaixonou? E a gente procurar esse momento pra fazer isso. Em vez de a gente só pensar em divórcio, que é a melhor coisa. Mas a melhor coisa não é. Não se separar, você vai ficar só pra um lado e ir pro outro. Porque ninguém pode sair agora pra namorar. Ou pelo menos nós estávamos podendo. E tentar resgatar tudo isso que um dia já teve. Então, essas são minhas dicas. Não são as principais, mas são as que estão funcionando com as pessoas ao meu redor. Doutora Isabelle Pauline, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Foi ótima a nossa conversa. Nós até combinamos, né? Estamos aí invertidas. Paulinha! Eu tô branca em frente. Combinamos sem combinar. Não, não. Mas gostaríamos de agradecer. E dizer que o programa tá de portas abertas, né? Você é psicóloga, sexóloga, sempre que tiver algum tema que queira falar, estamos aqui de portas abertas pra conversar. Ok. E aí eu peço ao pessoal que me sigam, né? Nas redes sociais. O meu Instagram é isabellepc, arroba... Não, é isabellepc, né? Não, só isabellepc. É isabellepc. E lá no meu Instagram eu dou bastante dicas sobre sexualidade, sobre ansiedade, sobre alguns tipos de transtorno. Tá lá, meio explicativo. E eu atendo também na clínica Oitava Rosado. Então, fica aí. Quem quiser me achar, estou aqui. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, doutora. Tchau, meu amor. Obrigada. Obrigada. Bom, nosso bloco está chegando ao fim, mas nós voltaremos com o quarto e último bloco do Cidadania, com o doutor Hermosa Jair, no quadro Em Pauta. Então, não sai daí que a gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL